Você quer trocar de carro, mas está todo apertado, está sem dinheiro no bolso, então vem para a Melville. Melville Automóveis, aqui no binário do Inirinho, número 1000, tem para você ofertas incríveis, com parcelamento, na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, vale a pena. Vem para a Melville Automóveis, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Melville Automóveis, este Vox é 1.0, ele é completão, 2014 é o ano, neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu time novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só o Figa de Palio, 1.0, este aqui é completão, 2014 é o ano, neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu time novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos para você este Peugeot 207, motor 1.4, 2012 é o ano, ele é completo, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória. Quer trocar de carro, mas está sem dinheiro no bolso? Então, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, porque aqui tem carros com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Legenda Adriana Zanotto